E a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, artes e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguei-lhes por minha Deus, nosso Senhor. Eu sou o poderoso, porque a compaixão de nós perdeu os nossos pecados e nos conduz a sempre a vida eterna. Temos graças a Deus por tudo que Deus nos concedeu. Por isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 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 O propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em Suas mãos, E que Deus tinha saído e para Deus voltava Levantou-se da mesa, tirou o mato Pegou uma toalha e amarrou-a na cintura Derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos Enxugando-os com a toalha com que estava cingido Chegou a vez de cima ao vidro, ele disse Senhor, dominava somente os pés Jesus respondeu Agora não entendi isso que estou fazendo Mas já que compreenderá Disse ele Pedro Tu nunca lavarás os meus pés Mas Jesus respondeu Se eu não te lavar Não terás parte comigo Senhor Pedro É Jesus que se celebra É Jesus que preside E nós conservamos com Jesus a igreja Por isso é uma presença memória Mas é uma presença real A presença de Jesus E esta missa tão grande e tão excelente Também é um sacrifício, queridos irmãos É Jesus Cristo que se imola Uma vez por todas Para realmente nos salvar Então a missa é algo muito grande É muito especial Por isso que nós temos que fazer todo o esforço Para participar da missa Nós cristãos católicos Não podemos perder a missa Por nada Não podemos perder o resultado Tua minha vida Batalha Também é um ragu Susana E Satan E Sidra Argentina Ézus Que Ir Que group Contra Candy Deus Ex Mes gun D Vem que Jesus vai não ser Deixa o salão de Deus Deixa o salão de Deus Que o salão de Deus Ame o meu salão de Deus Que o salão de Deus Ame o meu salão de Deus Que o salão de Deus Que o salão de Deus Já me vacia com o amor Não vou perto de tempo Deixa o salão de Deus Ame o meu salão de Deus Que o salão de Deus Que o salão de Deus Não será tarde comigo Serão lavar os teus pés Não será tarde comigo Serão lavar os teus pés É do Senhor Não és do Mestre O teu pés não amará Porque agora o salão de Deus Porque agora o salão de Deus Seja que o salão de Deus E ame o meu salão de Deus Que o salão de Deus Como a testemunha Vem encontrar mais uns aos outros Dizem Jesus para o Senhor Sabe Senhor Obrigado pela presença de Jesus Obrigado pelas pessoas que trabalham Organizando para que a gente possa Cervar dignamente este momento São tantas pessoas Que dedicam de corpo e alma Para que tudo isso possa Cabe-se a sua vida Obrigado pela presença do Senhor Na nossa vida Por isso que vai agora Os nossos pedidos Queremos pedir a liberdade E a morte de nossos irmãos E oruei-lhes por minha Deus Nosso Senhor Deus todo poderoso Tenha compaixão em nós Perdeu os nossos pecados E nos conduza sempre Na vida eterna Temos graças a Deus Por tudo que Deus nos concedeu Por isso glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai